Eu vou comprar 10 desse aqui de time. Imagina, já vem logo um douradão. De primeira, pra gente começar a combo tranquilo, vai ficar relaxado o restante do vídeo todo. Você quer trocar o seu skin do jeito mais rápido possível? É só ir no Skin Smoking, o melhor site pra você dar aquela renovada no inventário. Clicando pelo meu link na descrição, você ainda ganha até 5 dólares de graça. É só ir na sua foto de perfil, depois ir reivo de carbono e colocar o cupom pole. Eu troquei essa M4 que eu não tava usando por uma das USPs mais bonitas do jogo. Agora é a sua vez, o link tá na descrição. Acabo de colocar 200 reais na minha Steam. Meu objetivo é abrir 40 cápsulas nesse vídeo. Porém, tem um porém. Vocês estão vendo que eu botei o meu quarto aqui roxo, tá ligado? Iluminação roxa. Por quê? Frescura? Sim. Mas o meu objetivo principal é esse adesivo aqui hoje, cara. Eu queria muito um VSM Olo. Muita gente tá dizendo que esse daqui é o novo ROX Olo. Claro que não dá pra afirmar nada por enquanto, né? Se esse adesivo realmente vai ser muito caro e tudo mais, mas ele é muito lindo. E ó, cara, aqui nos Contenders, além de poder pegar essa assinatura do VSM, dá pra ver essa daqui também. Não vou me pronunciar sobre, mas se vier, tá ótimo. Vou abrir também os Challengers. Por quê, cara? Esse holográfico da PEN tá um bagulho absurdo, irmão. Eu tô falando sem clubismo, tá? Não é porque a line brasileira não. Tá absurdo, eu quero um desse daqui. Vamos atrás. Eu vou comprar 10 desse aqui de time, beleza? Vamos tentar primeiro pegar o PENzão lá. Vambora, rapaziada. Vambora. Primeiro, hein? Primeirão. Imagina, já vem logo um douradão. De primeira, pra gente começar como? Tranquilo, vai ficar relaxado. O restante do vídeo todo... Que isso? Que isso, cara? Que isso? Vamos, velho. Que isso? Eu não tava preparado, mano. Não tava preparado, cara. Não tava preparado. Não é possível um negócio desse, não, meu irmão. Não é possível. Cara, é tanta desgraça abrindo coisa aqui na Valve que eu tô em choque, moleque. Deixa eu dar uma olhada quanto é que ele tá valendo por enquanto. 220 contos. Já tomou no próprio. Que alegria. Eu tô acreditando, cara. Tô todo bobo porque, mano, só desgraça nesses vídeos. Vocês acompanham aqui só desgraça, moleque. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Que alegria. Muito bonito, cara. Muito bonito. Não sei o que eu vou fazer com ele, tá ligado? Não sei se eu vendo agora já ou então guardo aqui. Não sei, não sei. Vamos continuar abrindo. Pô, mano. Você tá louco, velho. Eu não consigo ensinar o sorriso do rosto agora. Ô, alegria. Bora pra terceira. Cara, eu tô muito feliz. Não tô acreditando ainda. Olha aí. Que beleza. Glitter. Dá GL de novo, né? Mas tá bom. Quarto. Recipiente. Espero que não venha da Gamer Legion de novo. Ah, né? Pusse. Não tem problema, galera. Hoje vocês não vão me ver reclamando, tá ligado? Não vão me ver reclamando porque, velho, já fizemos uma boa aqui. É, mas também vamos, né? Calma aí. Não sou otário. Ó, ó. Ó, fica vendo. Fica vendo. Da Pain vindo agora. Hum... Bom, de bom, só esse Glitter e esse Dourado por enquanto. Vamos abrir o último agora, né? Vem, Pain. Vem, Pain. É a última oportunidade aqui nesse vídeo, pelo menos, que eu vou ter o de pegar o da Pain. Ei, Nip! Parou! Ah, não. Parou, parou, parou. Pô, mano. Sinceramente, eu vou pegar mais cinquinha desse, cara. Tô errado, galera. Tô errado. Peguei um Dourado aqui, mano. Deixa eu pegar mais cinquinha desse. Tá nada. Meu amigo. Então, de bom, pegamos aqui um G2 Dourado e também um Gamer Legion Glitter. Tá meio sem graça, né, velho? Esse Gamer Legion aqui tá meio sem graça, tá ligado? Não fica tão bem, eu acho o Glitter no branco. Não destaca tanto, mas veio o Glitter, pelo menos. Bora pegar 20 agora das assinaturas, galera. Se vier o do VSM, pô, mano, vai ser uma felicidade tão grande. Bora, bora, bora. Bora que vai dar bom, velho. Bora que vai dar bom. Não acabou. Nossa vitória nesse vídeo não acabou. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Geralmente de segunda aqui, ó. Encaixa, ó. 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 Que desgraça. Vai vir, então, um holográfico agora. Glitter. Glitter. Tá bom. JDC, né? Me dá um holográfico, pelo menos, mano. Holográfico, sim. Não quero o Glitter, não. Opa. Glitter. Vai, 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 vai. Óleo do Lucão, Z. Veio o adesivo, família. Veio o adesivo da maldade. Opa. Opa. Toma. Adesivo do Seekle Mode aqui, da música. Veio o Glitter também, né? Pô, me dá um holográfico o jogo desgraçado. Carregan! Carregan do Batman. Mas veio normal. Não quero não, tá? Carregan. Ó, veio do Fluxo. Mas veio normal também, né? Mas veio do History, maneiro. Holográfico, velho. Me dá qualquer um holográfico, meu irmão. Mano um holográfico. Até agora a gente não tirou nada de holográfico, mano. Olo é muito bonito, cara. Olha isso. Que de... Miséria. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, mano. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Ó, passou um dourado. Olha que maldade. Ó, vai vir um normal. Quer ver? INSS, velho. Isso aí, poxa. Olo, 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 olo. Ó, tem três últimos aqui. Mas eu ainda tô com que dá pra abrir mais. Mas dessa leva aqui, são os três últimos. Vamo lá. O que custava vir, mano? Esse daqui, olo. Ou então do VSM, olo, mano. Tem um aqui também da hora, que eu achei da hora pra caramba. Quer ver, ó? Esse daqui do green, cara. Esse aqui do green também tá muito legal, mano. Vambora, cara. Vambora, vambora, vambora. Opa! Beleza. Glitter. Glitter do History. Maneiro, maneiro. Bora, 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 bora. Mais um douradinho só pra gente acabar de brincadeira, Fang. Eu amo esse jogador holográfico. Agora vem. Ó, passou o holográfico do History ali. Olha que lindo pra abrir essa merda. Vou comprar mais cinco aqui, rapaziada. Mais cinco dessas assinaturas. Eu não vou abrir a do pacote lá dos Legends, tá ligado? Porque realmente eu tô focado naqueles adesivos que eu falei pra vocês. Então vamos lá, velho. São os cinco últimos aqui dos 200 contos. Já apareceu um dourado ali, mano. Meu Deus! Será que não vai vir nenhum holográfico, mano? Nenhuma assinatura, tipo, holográfica? Não faz isso comigo, não. Pô, qualquer uma assinatura aqui da FaZe também já valia a pena demais, cara. Holográfica, claro. Que incrível. Vamos pra última aqui, cara. Ó, FaZe, FaZe. Passou dois holográficos da FaZe. Dois holográficos da FaZe. Meu Deus! Galera, acabei de cometer o maior erro do homem. Coloquei mais cinquenta conto na Steam. Vamos ver no que vai dar. Vou continuar abrindo as assinaturas dos contenders aqui. Tô sentindo que vai vir o VSM olo, mano. Ou sexo, olo. Vem comigo. Vem comigo nessa jornada. Vai ser brabo. Vai ser brabo. Vambora. Olha aí como a redial começou, galera. Aquele dourado da G2 já valeu quase tudo, mano. Mas, eu não tirei um holográfico ainda. Elige. Eu gosto de você, mas tinha que ser holográfico. Olo, 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 olo. Aê, maneiro. Não veio holográfico, mas veio do Lucão Zigglita. Sabe o que dói? Aí, ó. Sabe o que dói? É passar um monte de olo dourado e vir um adesivo do Snap, pô. É isso que machuca, cara. Os cinco últimos adesivos. Eu já tô tão desesperançoso que eu não tô nem pedindo VSM, cara. Tô pedindo qualquer um holográfico. Veio sexo com Glitter. Velho, fiquei triste. Fiquei triste aqui nesse finalzinho, mas o momento de eu ter que pegar aquele G2 ali, como foi, já valeu o vídeo, tá ligado? O saldo ficou dessa maneira aqui, ó. G2, gold, brabo. Pegamos também um Gamer Legion Glitter, JDC Glitter, outro jogador da mouse Glitter, o Cherchan. Pegamos um adesivo do History também, Glitter. Um cara da Greyhound também veio Glitter. O do Lucãoz e Glitter. E o do Dexter, que não é Dexter, né, na minha opinião. Glitter. Olha isso quanta adesiva a gente abriu, cara. São duas páginas aqui só de adesivo. Se eu pudesse, eu metia todos esses adesivos comuns que a gente tirou e tacava no upgrade pra pegar um holográfico. Arriscava. Ah, Paulice, mas na válvula não existe o upgrade, você tá ficando maluco? Sim, realmente na válvula não existe, porém no K-Drop, o melhor e maior saldo de abertura de caixas do mundo existe, tá ligado? Isso tem que ser avisado. Era só vir aqui no upgrade pra tentar a sorte, tá ligado? Tentar o profitzinho final. Vale lembrar que está chegando no fim o sorteio de 37 Falcons pra 37 pessoas diferentes. Caso você tenha interesse em participar, você vem aqui em adicionar fundos e em enter promo code, você vai digitar POLICS, o meu cupom. Colocando qualquer valor, você ganha 10% bônus e também o direito de participar do sorteio. É só preencher o formulário que eu deixo na descrição. Bom, é isso. Podia ter vindo algum holográfico? Podia. Porém, tirar um adesivo da G2 dourado de primeira é um bagulho que nunca mais vai acontecer na minha vida, eu acho. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Não esquece do like aqui embaixo se você gostou. Se inscreve aqui no canal porque todo dia tem vídeo novo. Vamos pra cima desse Major. Temos três times brasileiros, então vamos buscar um final feliz, né? Tamo junto e até a próxima.